Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Razio Castor com mais um vídeo, e uma das coisas que eu mais admiro realmente são os jogos indies, cara. Eu acho que são jogos que devem ser mais ali consagrados, ou pelo menos dado uma devida atenção a eles, devido a todo o seu processo de criação. Porque eu entendo que a maioria dos jogos indies passam por grandes dificuldades de conseguir arrecadar algum fundo para poder conseguir realizar os seus sonhos de produzirem os jogos da sua maneira. E no vídeo de hoje a gente vai dar um pouquinho de atenção a esses indies. Estamos chegando ao final do ano, e eu estou fazendo algumas listas aqui dos melhores games aí do ano, e vamos fazer uma da categoria indie que eu acho que ela merece. Indie foi um dos jogos aí que eu joguei bastante esse ano também, eu curto bastante, eu viro e mexo, eu recebo bastante indie para poder testar. Então, eu vou falar aqui os melhores indies que eu joguei de 2018, e se você não jogou, eu recomendo esses jogos para você dar uma olhada e testar. Eu garanto que, pelo perfil do pessoal do canal, eu acho que vocês vão gostar da maioria dos games que eu vou falar aqui. Então, antes de eu começar o vídeo, eu peço para você se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito no canal. E não se esqueça pessoal, deixa aqui nos comentários os melhores indies que vocês jogaram esse ano, eu posso conhecer até jogos novos que eu não falei aqui nessa lista, e seria legal, eu gosto bastante de conhecer, principalmente indies novos. Então, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like rapidinho que leva alguns segundos. Me siga no Instagram também, e vambora falar aí dos melhores indies que saiu nesse ano de 2018. Isso aqui é quase um HADS Game Awards. Bem, o primeiro jogo que eu vou abrir aqui nessa lista, foi um jogo que eu até trouxe análise dele aqui no canal, que é o Senior Sacrifice for Redemption. Esse game aí, ele tinha uma proposta de se parecer bastante ali com o estilo de Dark Souls, e realmente ele até conseguiu cumprir em várias partes o que ele prometeu. É um dos jogos aí que eu até falei que eu achei um dos melhores jogos do estilo de Dark Souls que eu joguei, e sim, é um dos melhores indies que eu curti jogar esse ano. Ele é um game que apresenta basicamente apenas lutas contra chefes, você não tem um mapa como em Dark Souls ali, e você vai enfrentar uma série de chefes, e cada chefe você vai enfrentar mais ferrado. Então, você tem uma regressão, ou degressão, como eu brinquei, que você vai perdendo seus poderes, conforme você vai chegando nos últimos chefes, vai ficando mais difícil pra você. E o jogo em si, já é um jogo bem difícil. Então, é um game que eu curti, um game que tem uma movimentação boa pro estilo Souls 3D que poucos jogos conseguem fazer. Então, ele abre aqui a nossa lista como um ótimo jogo Souls, e um indie muito bom que saiu esse ano. Segundo aqui na nossa lista, temos um game diferentão, chamado Yucos Island Express. Esse jogo aí, eu acho ele muito, realmente muito diferente, mas com uma proposta, certa parte viciante, certa parte muito interessante. Você controla um bisourinho que faz parte de um serviço postal, e você tem que andar pela ilha, só que você sabe que a ilha tem certos perigos. Diferente dos Correios, você falaria que o destinatário está ausente. Mas aqui, o nosso bisourinho, não, ele segue em frente. E a grande diferencial do jogo é que ele mistura ali elementos de Metroidvania, você tem um mapa interconectado com várias coisas, com o Pinball, sim, cara. Pinball com Metroidvania. Eu nem sequer pensei nesse tipo de fórmula, nem sequer imaginei se isso daria certo ou não. Mas funciona bem legal. E o Yucos Island é um bisourinho que ele é preso numa bola, daqueles bisourinhos que ficam enrolando, acho que é cocô, ou ficam enrolando as coisas. E é uma bolinha atachada a ele. E assim, essa bolinha aqui funciona em certas partes do mapa, que você controla ele empurrando, ou você cai em vários cenários que relembram realmente mesas de Pinball. Então, o game, cara, é muito divertido. Às vezes tem umas partes bem dificinhas, até que você tem que calcular o movimento preciso para você jogar, mas é como se fosse realmente um Pinball, com vários elementos ali focados no game, cara. É um jogo que eu me diverti bastante, no Switch é bem gostoso de jogar ele. E se você curte jogos aí um pouco diferenciados, talvez você curta o Yucos Island. Ele tem um design ali um pouco mais amigável, mais clarinho, não é um jogo tão obscuro. Então pode servir também aí para diversos tipos de público, mas é bem interessante. É um dos indies aí que eu gostei pra caramba também, e muito diferente. Eu curto jogos com ideias diferentes e conseguem reproduzi-las bem. Outro jogo que tem aqui que eu já falei em algumas listas, e eu pago um pouco o pau pra ele, é o Moonlighter. Ele saiu aqui na lista dos melhores RPGs que eu fiz aí, que foi o último vídeo do canal. Ele volta aqui porque ele também é um jogo indie. É um jogo ali misturado com rugelike, só que mais leve, que você tem a exploração de dungeons, você explora dungeons com o seu personagem, e são várias dungeons diferentes, conforme você consegue passar por uma, matando um chefe e indo pra próxima, e assim elas mudam totalmente cenários e inimigos. A diferença é que quando você morre aqui, você consegue manter alguns itens limitados com você, ou você pode simplesmente voltar pra cidade com os seus itens e vendê-los. Isso daí, ele mistura um sistema de exploração com um sistema de loja. Você coloca uma loja pra vender os seus itens para os personagens do jogo mesmo, não é pra ninguém online. E assim você consegue vender vários e vários itens, e assim conseguir descobrir o preço de cada item, pra poder vendê-lo no preço certo cada vez que você for abrir a sua loja. E isso aí, ganhando dinheiro, você coloca pessoas novas, estabelecimentos novos na cidade, então você meio que administra a sua loja e a cidade por completo, comprando armaduras, poções, melhorando o seu personagem pra você conseguir, claro, progredir mais facilmente nas dungeons. Então é um jogo excelente, fora o seu design gráfico, os seus inimigos, os seus chefes, que eu acho bem bonitos, e a trilha sonora que é de cair o queixo, muito bonita. Moonlighter, então, é um excelentíssimo indie que eu recomendo. E junto aqui temos outro indie, belíssimo e renomadíssimo, Dead Cells, outro que tem análise aqui no canal, e eu gostei demais desse game, cara, Dead Cells aí, realmente é um dos melhores indies desse ano, sem dúvida, ficou um bom tempinho aí, em produção, mas saiu com uma ótima perfeição, uma ótima aplicação, você controla o personagem, que você vai andar por mapas, mais ou menos procedualmente gerados, e você tem que avançar no jogo, ele é um roguelike, então você avança, 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 e você consegue chegar mais longe, desbloqueando algumas habilidades, então ele mistura um pouco o elemento de progressão, embora isso seja bem escasso, você ganha habilidades novas, e assim você consegue acessar algumas áreas novas, mas sempre morrendo, você volta tudo do início, perdendo todo o seu progresso, todas as suas armas, exceto essas habilidades que você consegue, matando determinados chefes. É um jogo muito bem executado, graficamente, o 2D e a movimentação dele, dá pra ver que foram colocados, grandes e enormes caprichos. Fora a dificuldade, é um jogo bem difícil, e você vai repetir várias e várias e várias e várias vezes a mesma fase, e você não cansa tanto, porque é um jogo muito bem feito, então você acaba conseguindo repetir essas fases aí. É um jogaço, com uma jogabilidade ótima, incrível, e um gráfico belo, merece também, óbvio, essa lista. Temos aqui mais um Metroidvania, mas com uma proposta semi-diferente aí, que é o The Messenger. Ele, à primeira vista, lembra, obviamente, a sua inspiração total em Ninja Gaiden, mas, ele apresenta diferenças. O engraçado é que as diferenças desse game, começam a aparecer depois de algumas horas, é engraçado, ele não te apresenta logo, ah, a gente é diferente desse jeito, não. Você começa jogando o jogo, como se fosse realmente um Ninja Gaiden, e aí que começam a aparecer as outras coisas. Primeiro que ele é um Metroidvania, então você ganha um mapa, e assim você consegue acessar as áreas, a la Metroidvania mesmo. Você tem conjuntos de habilidades, como você consegue dar um pulo a mais, acertando algum objeto, assim você consegue andar pulando e acertando objetos, você tem tipo uma capa que você plana, e o seu design é muito bonito, e uma coisa interessante nele, é que ele lembra um pouquinho aquele jogo, não sei se vocês já ouviram falar do Evoland, que você começa no 2D e vai evoluindo. Aqui é semelhante, só que aqui ele tem uma transição, às vezes no meio de uma fase, que você transita do 8-bit por 16-bits, mudando o gráfico, obviamente, e também a música, e dando até alguns acessos que você não conseguiria antes, então é muito interessante essa transição dele, funciona bem, a gameplay é fluida, a movimentação dos personagens, os golpes, tudo funciona de uma forma excelente, o gráfico ali é 8-bits barra 16-bits, muito bonito, muito bem feito também. Fora que o jogo ainda possui uma requintada de humor, que é bem engraçado, ele não é maçante, assim, aquele humor, e faz umas piadas bem legais, quebrando muitas vezes até a quarta parede, é bem engraçado. Então eu recomendo pra caramba também, é um jogaço da The Messenger, e vale a pena você conferir. Ainda mais se você gosta de jogos ali, meio difíceis, e que lembre ainda o Ninja Gaiden, mais com a sua própria essência. Temos aqui também Bloodstained e Curse of the Moon. Esse jogo aí, ele é um prequel do próximo jogo que vai vir aí, que é o Bloodstained e Riddle of the Night. Esse jogo aí, ele foi graças às arrecadações lá no Kickstarter, que eles conseguiram, eles falaram que iam lançar um jogo de prequel pro próximo Bloodstained, e esse aqui, ele é um jogo que realmente relembra os Castlevania do Nintendinho, bem antigo ali, que você tem inclusive aquela coisa que era muito chata, que é quando você toma um golpe, você toma um knockback, você jogado pra trás. Isso vai te garantir várias mortes nesse game. Ele é um game relativamente curto, mas muito bem feito, muito bem executado, ainda mais por uma das ventes, que fez, óbvio, o Castlevania. Então você vai ter aí uma dificuldade elevada, e um diferencial que embora ele seja muito semelhante ao Castlevania, ele tem quatro personagens diferentes jogáveis. Então você pode alternar esses personagens, cada personagem possui um tipo de abordagem, diferente de inimigos, atacando de longe ou de perto, habilidades ali que podem te ajudar a passar pra outra parte do mapa, e por aí vai. Então, os personagens são essenciais pra você conseguir progredir no game. Morrendo com um personagem, você pode continuar com os outros, até você perder todos, que você perde uma vida e volta lá pro início. É um jogo bem desafiador, embora ele tenha a dificuldade ali que você possa escolher, jogar um pouquinho mais fácil. O interessante é você jogar na dificuldade padrão dele, que é com knockback, e com limite de vidas, que eu acho que é a essência do game. Mas, é um jogo aí, se você quiser um certo desafio a mais, e relembrar os Castlevania's um pouco mais nos mods de hoje, vale muito a pena esse game. E por último temos o game aqui, que eu não posso deixar de mencionar numa lista de indies, o Celeste, que inclusive ele tá sendo mencionado o melhor game de 2018, ele tá concorrendo com grandes títulos, como Red Dead Redemption, e God of War, e cara, Celeste é sim, incrível, muito bem feito, e muita gente chegou pra mim falando, que diabos de Celeste é esse? Muito pouca gente ouviu falar dele. Mais ou menos, né? O pessoal que é mais indagado no mundo indie conhece. Mas, o Celeste, ele é um jogo que conta sobre uma personagem, que quer escalar a montanha. Só que ele lembra um pouco os moldes ali do Super Meat Boy. Você tem fases extremamente difíceis pra passar, que você precisa repetir diversas e diversas vezes até conseguir. A sensação dele de recompensa, que é uma das coisas que eu gosto muito em games difíceis, é que você sente ela direto, quando você vai tentando, 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 você vai pegando o jeito, você vai melhorando a sua própria jogabilidade, e assim consegue passar das fases. Só que o incrível desse game, é que a sua trilha sonora, o seu design, o seu level design, é maravilhoso. Fora a história ali, que conta da escalada da montanha da Madeline, que é a personagem principal, e de todos os confrontos pessoais que ela sofre, para poder conseguir chegar até lá. É um jogo que não se torna amassante, você tem mudanças ali, de elementos novos mesmo, incrementados na fase, que faz você querer jogar cada vez mais o game, e, claro, tentar se desafiar, para poder conseguir passar e quebrar seus próprios limites, porque tem fases sim, que parecem impossíveis na primeira vez que você passa. Mas, cara, é um game lindíssimo, belíssimo, seu conjunto todo, e merece sim, estar concorrendo em um dos games do ano, e se você não conferiu ainda, dá uma conferida lá, porque jogos indies não são caros, então vale a pena você conferir um ou outro game dessa lista. E bem, o jogo que eu mais gostei nesse ano, como é um Hads Game Awards, por mais que eu tenha amado, principalmente, o Celeste e o The Messenger, que são jogos realmente incríveis, eu fiquei na dúvida entre o Dead Cells e o Moonlighter, mas, para mim, eu acho ainda, que o Moonlighter era o estilo de jogo que eu gostei mais, devido a sua progressão, que o Dead Cells tem bem menos progressão, você tem muito menos senso de progressão, fora o estilo de gameplay do Moonlighter, ele me atraiu muito mais que o do Dead Cells. Então, o Moonlighter, para mim, é o melhor indie aí de 2018 que eu joguei. Então, não esqueça de deixar aqui nos comentários, para poder saber o melhor indie que você jogou esse ano, que você gostou mais, ok? Para poder conhecer jogos novos, quem sabe? Então, esse daí é o vídeo, um grande abraço a todos, até a próxima, e fui! E aí